Oi, gente, tudo bem? Nossa. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vou começar mais um vlog pra vocês, um vlog aí do meu dia. Hoje é uma segunda-feira, tá bom? Já acordei faz um tempinho. Já dei café da manhã pro Bernardo e agora eu tô... Vou ajeitar aqui as coisas, porque eu vou fazer um almoço. Vou fazer um almocinho, ainda não sei o que eu vou fazer, gente. Mas eu quero fazer um almocinho assim, gostosinho. E vou mostrar pra vocês. Tô guardando aqui a louça. Foi domingo, aí eu saí, eu não fiquei em casa, né? Fui na festinha de dois anos da Elô. Gravei pra vocês. Se você não viu, tá aí no canal, um vídeo antes desse. Passa no cabo normal. Vou dar uma mistura primeiro pra eu fazer. Alguma coisa com legumes, que eu amo. Deixa eu ver. Gente, ó. Eu tenho... A 100 cubos. Filezinho de frango. Tenho... Flete lágrima. Franguinho esfiado. E tem um milho. Tem um brauco aqui também, ó. Ai, gente, tô na dúvida. Acho que eu vou comer um peixinho, hein? Esse aqui é de água doce, ó. Aí ele é de boa pra fazer. Agora que ele é de água salgada, é péssimo. Pior que faz tempo, gente, que eu não como macarrão. Acho que eu vou fazer um macarrãozinho, hein? Com legumes. Hum, tá gostoso. Acho que eu não vou fazer feijão, não. Vou fazer um macarrão, que é rápido. É rápido, é gostoso. E pra acompanhar esse macarrão... Peixinho, né? O que vocês acham? Peixinho. Peixinho. Negas, já deixei o macarrão aqui, tá? Vou colocar um pouquinho de sal. Olha aí o estado que tá essa casa, gente. Ontem eu saí... E aí, ó... Ficou um pouco bagunçado. Essas são as comprinhas que eu preciso mostrar. Mas tá muito bagunçado. Tirei esse espelho do meu quarto ontem. Ó, a cama. Então, bora começar a arrumar, né? Ó. Primeiro, catar as fraldas da madrugada. Ai. Negas, eu tava arrumando as coisas. Enquanto a água do macarrão ferve. Só que eu me dei vontade de comer macarrão com molho branco. Porém, eu vou fazer pro Bernardo um purezinho de batata pra ele comer com peixe. Porque é melhor que molho branco, né? Porque eu quero fazer um molho branco mais gordinho. E aí eu vou fazer um purezinho pra ele que fica melhor. Como esse gás aqui é encanado, não é gás de bujão, as coisas cozinham muito rápido, gente. Eu tenho que ficar de olho. Porque às vezes eu perco até o ponto. E aí eu vou fazer um pouco. E aí eu vou fazer um pouco. Um monte de roupa, ó. Que eu preciso guardar. Ó, que já tá dobradinho. Ó, só pra ficar mais na minha mãe. Então, ó. Já vou ir organizando aqui. Deixa eu trazer vocês mais pra perto. Eu começo separando. Eu separo aqui em cima da cama mesmo. Ó, tipo, shortinhos assim. Tem uma gaveta. Assim. Gata. Calça jeans. Essas calça jeans estão enormes. E nem eu preciso arrumar. Pijama. Tchau. 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 também. Enquanto eu cozinho a batata, eu coloco um pouco de sal. Eu dei remedinho pra ele e aí eu acho que ele tá com sono. Ó, gente, eu vou cortar o alho agora. Vou cortar um dentão de alho, assim, ó. Pra começar esse macarrão. Eu tô na dúvida se eu faço com molho branco, macarrão com molho branco, ou não. Aí eu tô pensativa. O peixe eu já temperei, temperei com bernadinho no colo também, ó. Tá aqui pegando o gosto. Tá? Quatro filézinhos deu. E é isso. Eu vou fazer dois e vou deixar dois pra janta. Preciso achar a tampa desse tapoar. Ó, gente, molho branco tá formando aqui. Tá? Eu faço com farinha de trigo e leite. E aqui eu tô fritando os filézinhos, tá? Coloquei um pouquinho de azeite pra fazer. Ó. E aqui agora eu vou colocar um pouquinho de sal e vou colocar o o brócolis. Acho que vou pôr um pouquinho mais de leite também, pra ele dar uma rendida. Ó. Tem até aqui bastante macarrão, gente. Coloquei o brócolis, coloquei mais leite. Agora eu tô esperando dar uma engrossada pra jogar o macarrão. Ó, amigas, coloquei aqui, tá vendo? Gente, sério, ficou muito gostoso. Ficou muito gostoso. Se vocês quiserem um dia, eu faço uma receita detalhada. Esse prato aqui é perfeito. Eu amo. Aí agora, aqui no cantinho, eu vou colocar o purêzinho do B e vou colocar o peixinho dele, porque aí ele come junto comigo e só suja uma louça, né, negas? Cantinho. Eu fiz o purê primeiro pra ele já ir dando uma esfriada, né? Pra ficar mais fácil de dar pra ele. Aí eu dou com um pouquinho de peixinho. Se ele quiser macarrão, eu dou macarrão também, né? Mas eu prefiro dar o purê que é mais saudável, né? Querendo ou não, o Bernardo só tem um ano. Tô tentando melhorar os meus hábitos com comida e tal. Esse filezinho, ele não vem com espinha, mas mesmo assim tem que ficar olhando, né? Então aqui, ó, tem o meu e o do Bernardo, tudo junto no mesmo prato. Geralmente, o Bernardo come a mesma comida que eu. Na verdade, pelo menos aqui nessa casa isso nunca aconteceu, né? Mas é a primeira vez que isso acontece. O nosso purê ficou muito bom. Já comi, tô dando pra ele. E, gente, por que que eu fiz separado pra ele? Porque ontem a gente tava num aniversário. Então ontem ele comeu, tipo, salgado. Tudo que eu comi, ele comeu. Então hoje, pra, tipo, não ficar comendo besteira de novo, aí eu fiz esse purêzinho de batata, tal, com peixinho, que é mais saudável do que eu dar o macarrão com molho branco pra ele, por mais que tenha brócolis, né, gente? Vamos cobrar. Tem farinha, tem meite, tem manteiga, né? Então, fora o macarrão também. Então, tipo, como eu tava com muita vontade, eu pensei em fazer o purêzinho pra ele. Fora que tem bastante legume aqui em casa, graças a Deus, né? E aí, tipo, tem que fazer pra não estragar. E aí é isso, gente. Mas geralmente ele come a mesma comida que eu comendo, entendeu? Eu não sou a pessoa mais saudável do mundo, longe de ser, mas eu gosto muito de comer, tipo, sempre com algum legume, sempre com salada. Hoje eu não fiz salada porque eu tava com muita preguiça, muita fome, preguiça de cortar o tomate e tal. Senão eu faria uma saladinha. Mas é isso. E comida normal, gente, comida básica. Geralmente como um arroz e feijão, uma misturinha e legumes. Tipo, uma abobrinha refogada, no arroz eu tento colocar cenoura, tipo, incluindo os legumes nas refeições, entendeu? De forma sutil pra sempre estar comendo. E também, ó, gente, sempre tomando água, viu? O Bernardo também. Toma água ou então eu faço um suquinho de laranja pra ele. Esprema laranja, né? Na mamadeira e aí ele toma. Neguinhas, dei uma organizada na casa. Agora já escureceu que eu tava editando o vídeo pra poder postar pra vocês. Mas, ó, só faltou lavar a louça do almoço, né? Mas, ó, gente, dei uma organizada, sim. Eu preciso passar pano. Só que... Ó, aqui tá separada a roupinha que eu vou colocar no Bernardo. Vou dar banho nele agora. E... E agora eu vou tomar um banho. Vou me arrumar. Me arrumar, sim, entre as pessoas. Vou tomar um banho mesmo. E vou lá pra casa da minha mãe. Porque hoje é aniversário do meu irmão. E aí eu vou lá, né? Dar os parabéns pra ele, porque... Enfim, é isso. E aí, eu tô pensando aqui se eu já não durmo lá. Por quê? Porque amanhã eu preciso ir na eletropal super cedo. Lá é mais perto. Então eu já tô pensando em ir pra dormir. Já tô colocando aqui umas coisas na bolsa. do B e tal. Porque minha... Coisa minha lá tem um monte. Então... Tô pensando. Aí eu não sei ainda o que eu vou fazer. Tá? Mas eu já vou ir preparada porque aí qualquer coisa eu já durmo lá. Minha mãe vai ficar uma feliz quando eu falar pra ela. Vou gravar pra vocês verem. Minha mãe ama, gente. Toda hora eu falo tipo... Ai... Quando eu tomar ela fala vai dormir aqui. Enfim, vou tomar um banho agora. Partiu. Casa da vovó. Tô indo lá passar o resto da noite com eles e já vou ficar por lá também que amanhã fica mais fácil pra mim. Aí tô com a minha bolsa e a bolsa do B. Vou aproveitar pra ir agora também porque não tá tão frio. Né? E aí, tipo, fica ruim eu ficar andando com o Bernardo nesse frio. Fora que ele tá doentinho. E aí agora tá de boa. Acabou de escurecer. Que delícia. Minha mãe se acabou, não? Que bocona. Gente, aniversariante. Comenta aí embaixo feliz aniversário. Né, mãe? Ah, vocês tamo assistindo o quê? Não tá não. Negas, hoje já é outro dia, né? Tô aqui na minha mãe dormi aqui. Resolvi umas coisinhas que eu tinha pra fazer. Fiz um almoço aqui muito top. Só que agora eu vou ir lá que eu vou retocar o meu bronze, ó. Vou retocar porque eu vou fazer tipo mais umas três sessões pra ele ficar bem top, sabe? Aí depois eu retoco em menos tempo. Tem uma semana, né? Que eu fiz. E é isso. Retocar. Tô esperando o meu Uber chegar. e aí quando ele chegar eu mostro lá pra vocês como é que vai ser. Negas, eu já voltei aqui. Ó, eu ainda não tomei banho, tá? Eu deixei pra tomar banho aqui em casa mesmo porque eu já ia tomar banho, né? E aí... Olha só como é que fica. Olha só. Fica muito forte, tá vendo? Mas eu vou tomar banho. Vocês vão ver, vai clarear. Mas só pra vocês verem como pega bem. Vou tomar um banho agora. Vocês vão ver. Mas tudo bem. Hoje é outro dia, tá bom? Mas eu vim aqui mostrar pra vocês. Hoje é um dia depois do dia que eu fiz bronze. E eu vim mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? No final. Coloquei uma roupa pra vocês verem. De uma forma que o YouTube não... não coise o meu vídeo, ó. Mas ficou assim, tá vendo? Fica bem top. E aí eu tô fazendo pra deixar um pouco mais marcado. Assim, essa cor tá ótima pra mim, entendeu? Aí agora eu vou retocar só daqui um tempinho. Que ele vai ficar bastante no corpo. Eu vou deixar marcado o arroba do lugar onde eu faço pra vocês chamarem, tá bom? E lá vocês têm 10% de desconto. Se vocês falarem que foram por mim. Fica aqui em Pirituba pra quem quiser. Mas fica muito top. Olha isso, gente. Não, fica muito top real. Gente, dá um up na autoestima. E tem muitas meninas que falaram pra mim que não fazem porque tem... porque tem vergonha e tal. Gente, não tenham vergonha. Não tenham, tá bom? É só você. E a moça que vai fazer ela é super de boa. Sério, você vai conversando e aí daqui a pouco você nem vê. Entendeu? Então é só você e a pessoa que vai fazer o seu biquíni de fita. E só isso. Não precisa ter vergonha, tá bom? Gente, não precisa. Juro, 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 juro. Ela tá acostumada, ela vê corpo de tudo quanto é jeito. Entendeu? Todo dia. Então não fiquem em par com isso, tá? É igual você vai no ginecologista. Entendeu? Enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, cliquem muito em gostei pra mim que eu trago mais vídeos desse tipo, tá? É nóis. Tamo junto. E se esse vídeo tiver 10 mil likes, eu vou trazer um vídeo de faxina detalhada aqui nesse AP, tá bom? Então clica muito em gostei. Se inscreve no canal que a gente tá rumo a 180 mil inscritos. Eu quero, gente, bater 200k nesse canal ainda esse ano. Então bora que bora, tá bom? E é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram que eu tô lá todos os dias, gente. Tá com saudade de mim? Vai lá no meu Insta que você vai me ver e vai conversar comigo, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.